Diferenças entre mentoria e coaching, tá bom? O mentor, como eu disse, é essa pessoa que te ajuda a trilhar um caminho, que conhece os atalhos, os obstáculos desse caminho, que fala, olha, não pisa aí não, que aí tem um buraco. Ó, ali tem uma pedra, não tem como desviar da pedra, mas tem um jeito de a gente passar por ela, a pessoa conhece o caminho. O coaching, ele é aquele profissional que ele não te dá respostas. Ele sabe fazer perguntas como ninguém para te ajudar a encontrar as respostas. E isso, inclusive, no processo de coaching realmente sério, isso é, inclusive, regulamentado. O coach, ele não pode chegar e falar assim, ó, faz isso, faz aquilo. Ele fala assim, não. Mas dentro do que você quer, você entende qual caminho vai te levar mais próximo. Ah, então é esse caminho? Mas por que é esse caminho? Por que não outro caminho? Quais os motivos? Então, o coaching, ele é treinado, inclusive, para saber fazer perguntas, tá? E aí, quando a gente fala, né, a mentoria não entende, mas o coaching no Brasil, né, e o brasileiro, às vezes, tem um pouco tendência nisso. Às vezes, você vê uma ou outra pessoa que, de repente, né, deu uma mancada no negócio, putz, agora todo coaching é uma desgraça, tal, não sei o que. E não é, gente. Tem gente séria fazendo trabalho de coaching, tem gente séria fazendo trabalho de mentoria, tem gente não séria fazendo trabalho de coaching, tem gente não séria fazendo trabalho de mentoria, tá? Então, as coisas, as diferenças são essas, e são duas atividades que deveriam, sim, ser consideradas. Beleza? Ó, tá a galera chegando aí, o Rafael de Porto Alegre, o Max, Maximiliano, bem-vindo, Max, o Fernando Glaufer, que eu já que falei, Forjando Deves, que é o Luiz Delhamas, o Cássio Rodrigo, eu já falei. Beleza, vai chegando aí, gente. Legal, então, entendido o que é mentoria, diferenças entre mentoria e coaching, tá? Não tem nenhum problema em ser coaching, tá bom? Só diferente de mentoria. Inclusive, eu vi alguém falando, outro dia, não lembro o que eu tava escutando, que assim, você pega, por exemplo, você pega grandes atletas nos Estados Unidos, né? O cara tem, sei lá, seis, sete coaches, né? Ele tem o coaching que cuida da alimentação dele, não é só nutricionista, essa pessoa que realmente tá com o cara o tempo todo cuidando da alimentação, o coach do treinamento físico, o coach do esporte que ele compete, o coach da questão de mentalidade, o coach, enfim, é um negócio lá que eles levam bem a sério e realmente é uma profissão bem séria. Tá bom? Então, mentoria, então diferenças entre mentoria e coach. Tá bom, maravilha. Gente, agora vamos lá. Por que, por que, né? Por que é ótimo, né? Paro pra falar. Por que que é importante? Por que que eu deveria estar aqui na hora do almoço falando sobre mentoria, né? Por que que a gente, esse é um assunto importante. Galera, eu costumo dizer que isso depois, depois de várias experiências que eu mesmo tive com diversos grupos e diversos tipos de mentorias diferentes, eu costumo dizer hoje que mentoria pra mim é você comprar tempo, literalmente, né? Tempo é um negócio que hoje ninguém tem, é um negócio que está super escasso, muitas vezes sim, porque a gente faz um mau uso do nosso tempo e em muitos casos também porque a gente realmente tem muita coisa pra resolver, muita coisa pra fazer, então tempo é um negócio sempre que a gente precisa ficar se desdobrando pra tentar tirar, fazer o melhor proveito dele. E eu costumo dizer que mentoria é um jeito de você comprar tempo. E eu, um dos principais argumentos que eu tenho na minha carreira pra falar isso, foi de um grupo de mentoria que eu participei, foi o primeiro, acho que foi o segundo, talvez, né? E eu lembro de um momento que eu tive uma sensação muito evidente, assim, e eu parei pra pensar em tudo que tinha acontecido na minha carreira naquele tempo e eu falei assim, caraca, eu ganhei aqui X anos, na época, a conta que eu fiz mais ou menos assim, cara, eu cresci 15 anos em 3, né? Então, sei lá, pra cá, cresci 5 anos em 1, né? Isso foi a minha experiência que eu tive naquela época, tá? E aí, claro que a experiência muda de pessoa pra pessoa e isso nem é argumento pra falar assim, ó, com você vai acontecer em tanto tempo, com você vai acontecer em tanto tempo, porque é complicado a gente fazer isso, né? As coisas variam muito de pessoa pra pessoa. Mas por que isso, né, gente? Por que que estar num grupo de mentoria, por que que ser mentorado por alguém consegue gerar esse tipo de resultado? Lembra que eu falei, né? Que o mentor é alguém que tá um pouco à frente no caminho, que conhece os atalhos e obstáculos, etc. Quando você tem esse tipo de ajuda, você consegue errar menos, você consegue, como eu falei, os atalhos e obstáculos, né? E quando a gente fala de atalho hoje em dia, às vezes as pessoas têm medo de promessas milagrosas. Não, não é isso, gente. Às vezes, como eu falei, né? É saber que tem um buraco ali, mas tem um desvio do buraco, entendeu? Ou tem um jeito de passar pelo buraco sem se estabacar. Então, é essa coisa, essas coisas que te permitem errar menos. E, assim, a gente não tem como não errar, né? A gente não tem como não falhar. A gente não tem como não dar com os burros na água muitas vezes. Mas tem coisas que, sim, poderiam ser evitadas. Tem coisas que não precisa. Tem coisas que você vê alguém errando e você tá vendo que a pessoa tá errando. Então, você não vai fazer a mesma coisa, né? Ou alguém chegou e falou assim, cara, eu fiz tal coisa e foi uma droga. Então, não faz. E a pessoa, mas por que foi uma droga? Por isso e por isso e por isso e aquilo. Puxa, é verdade. Não vou fazer também. Vou fazer de outro jeito. Então, existe coisas que a gente... Eu sou um cara, por exemplo, que eu tinha uma tendência muito grande de ficar batendo cabeça pra descobrir as coisas sozinho, né? Eu sempre fui assim, né? Eu costumo comentar que eu fiz graduação em música, né? Mas até eu ir fazer uma graduação em música, putz, eu passei 15 anos estudando música sozinho, né? Cheguei tocando na graduação. Eu não sabia tocar. Mas o que eu aprendi naqueles meus 5 anos de graduação foi infinitamente mais do que os 15 anos que eu tinha aprendido antes. Pô, ajudou, ajudou. Mas talvez se eu tivesse me... Na época, me submetido a estudar com mais seriedade, com orientação, com método, antes... Eu... Eu não gosto de falar que eu teria virado músico, né? Porque eu não sei se seria uma boa se eu tivesse virado músico. Mas, de repente, poderia até ter virado músico e não... Enfim, as coisas estariam um pouco diferentes. Se esse vídeo foi útil pra você, você pode ver a versão completa no primeiro link que tá aqui na descrição. E se esse é um tipo de assunto que te interessa, me segue aqui pra mais conteúdos como esse. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho